Fala Traders, tudo bem com vocês? Boa noite a todos aí. Vamos ao fechamento do método ABR. Estive aí duas semanas e pouco, quase três semanas fazendo algumas adaptações aqui em casa, obras. Aí o YouTube ficou parado, o Instagram também, mas a partir de hoje, agora sim, já estou voltando a ativa. Vou começar a postar vídeos novamente todos os dias, pelo menos de segunda a sexta-feira vai ter um vídeo, tá? Aí depois eu vou ver se eu adapto alguma coisa para um sábado também, tá? Mas a partir de agosto agora vai ser vídeo todos os dias aí. O Instagram também vai voltar as postagens. Então caso você não segue, já segue aí também o Trader Binário, porque lá os fechamentos são mais rápidos. Lá eu vou conseguir fazer vídeos mais curtos. Eu vou conseguir me comunicar de uma forma mais rápida com vocês, tá? E como vocês acompanham também esses fechamentos, essas estratégias, é interessante que vocês sigam lá também, tá? Além do acompanhamento normal, que eu vou voltar a fazer, tanto com o método ABR, Day Trade Manual e Day Trade com Bot, também vou começar a inserir novos conteúdos aqui. Conteúdos eu faço aqui desde opções binárias, também vai começar a entrar criptomoeda, que é importante também que vocês saibam como funciona, e também bolsa de valores, B3, investimento, tanto em cripto quanto em bolsa de valor. Quanto mais vocês têm conhecimento sobre investimentos em geral, mais vocês vão ter pés no chão, quanto principalmente ao método ABR e estratégias manuais. Sabe essa coisa que eu falo de 1 a 3% ao dia? Quando você começar a trabalhar o seu lado holder, o seu lado Day Trader vai ser mais efetivo, vai ser mais eficiente aí nas suas operações, porque você não vai ficar buscando mais essas porcentagens estrondosas que o pessoal vende por aí, para você fazer ao dia. Quanto mais você ver que você está fazendo correto, 1 a 3% ao dia, mais vai dar certo para você. E esse conteúdo holder com certeza vai te disciplinar ainda mais, tá? Eu vou começar a fazer esses vídeos aqui, mas também vou ter alguma coisa mais aprofundada, que entrará no trader consistente também, beleza? Então vamos começar o fechamento aqui, galera. Foi um fechamento aí do dia, eu acho que desde terça-feira passada que eu não faço o fechamento, mas vou mostrar algumas entradinhas. A minha banca agressiva, pessoal, que eu comecei com 20 dólares, deixa eu pegar a planilha aqui, estava no OBS. A minha banca agressiva, eu comecei dia 1º de julho, com 20 dólares, perdi ao chegar no dia 7, que eu tive uma sequência de loss, que eu tive uma quebra de banca desses 20 dólares, que totalizou os 26, só que desde o dia 8, a minha banca agressiva vem subindo constantemente, e eu só estou atualizando a stake no final de cada semana. Lembre-se, nós trabalhamos com juros compostos diários praticamente. Se a gente atualiza a stake todos os dias, nossa alavancagem vai ficar maior. Do dia, deixa eu pegar aqui, acho que foi dia 22, hoje é dia 28, vai, eu fechei dia 20, deixa eu pegar aqui a somatória, do dia 8, 2, 21, do dia 21 para cá, a minha banca agressiva me gerou 0,82 cents ao dia, um total aí, uma porcentagem, opa, aqui eu errei a soma, deixa eu só colocar a soma certinho, é 0,82, aqui é 0,82, mais 43,35, vai ficar 44,17, venho aqui, 44,17, que é 0,82, eu tive aí uma somatória de 6,56 dólares, com os robôs trabalhando para mim, 24 horas por dia, uma média diária de 2,03% ao dia. Isso ficando uma semana inteira sem atualizar stake. Se eu atualizo todos os dias, estaria maior esse valor. Como agora eu vou voltar a fazer o acompanhamento todos os dias, tanto no Instagram quanto no YouTube, agora vocês vão ver o poder que essa alavancagem vai fazer. Claro que ela pode perder, lembre-se, é uma alavancagem agressiva e eu posso perder esse valor a qualquer momento, mas eu faço porque vocês aí também começam muitas vezes com 20 dólares, tá? Um total, pessoal, eu já peguei do dia 8 até o dia atual, dia 28, aumentei 121% aí de alavancagem. Finalmente dobrei esses meus 20 dólares. Fui de 20 para 44,35 dólares em 20 dias, aí com os bots trabalhando para mim, sem eu precisar fazer nenhum tipo de operação com outro bot ou manualmente, tá? Mas sempre frisando, pessoal, essa alavancagem é agressiva, tá? Uma hora ou outra pode dar uma sequência muito grande e eu acabar perdendo ela. Mas eu vou aí atualizando certinho para quem está tanto usando ela, com um pouquinho de segurança a mais e também arriscando alguns day trades manuais, tá? Então a agressiva foi assim, 121,75%. Algumas entradinhas que ela pegou aqui, ó, M1 pegou essas três, M2 pegou essas quatro entradas, M3 não pegou nenhuma entrada essa semana, M5 pegou duas entradas aqui, ó, no volatilidade 100, M10 pegou duas entradas e M15 pegou mais duas entradas, ó, tá vendo? Algumas das entradas certeiras aí, uma, essa aqui, precisou de dois martingueios, mas são muitas entradas e eu não vou ficar entrando em log por log, tá? Aí beleza, agressiva fechada, 121% aí em 20 dias, só com os bots trabalhando para mim. Agora a banca iniciante, essa daqui tem uma segurança maior, tá? Deixa eu pegar dia 20 aqui, dia 20 começou, caramba, eu coloquei uma somatória aqui de 0,70, era 0,71, deixa eu colocar aqui, é 0,70 na faixa do 65,60 mais 0,71 por um cento aí, 66, olha, só tirar também, né, gente? Pelo amor de Deus, que matemático aí, só aumentar um cento aqui, aí beleza, aqui aumentar um cento também, 67, é que eu acho que arredondou, né? Quanto que estava aqui? 67? Ih, cara, me esqueci, hein? Deixa eu pegar a calculadora aqui, acabei esquecendo, eu fui falando 63,31 mais 0, opa, 66,31 mais 0,71 67,02, tá? 67,02 aí eu vou ter que aumentar sempre um cento em cada um agora, aqui vai para 73, deixa eu só aumentar para ficar certinho, que eu tenho toque, gente, eu sou sistemático para caramba, quem entra em contato comigo, sabe que tem que seguir tudo certinho lá, porque eu sou bem sistemático com essas coisas aqui, aí 57, beleza, peguei aí na banca iniciante, deixa eu ver a porcentagem, em torno de 1,05%, tá? Foi aí um total de 5,68 dólares, um valor baixo, porque nossa banca está baixa, vai de acordo sempre com a nossa banca, agora com as minhas entradas manuais e com os bots, vocês vão ver essa alavancagem iniciante subindo bem mais rápido, né? porque eu considero a minha banca total, não apenas essa banca que está para o método ABR, aqui eu comecei dia 1º de julho, estou com 75,7, venho aqui, 75,7, já estou aí, uma alavancagem de 41,14%, quase aí, vai, praticamente vou pegar 44% em um mês, só com o método ABR rodando, né? os 72 robôs rodando, e fiz aqui esse mês, eu acho que 3 operações de bot e stake alone, operação manual, mas agora em agosto é aquilo, pau na máquina aí, para a gente subir pelo menos de 1 a 3% ao dia, no final do período, tá? Então está aqui, banca iniciante, está aqui algumas entradas dela, ó, M1 estou esperando 16, nela não pegou nenhuma entrada, M2 pegou 13 entradas, ó, esperando 14, M3 esperando 14 também, M5 peguei duas entradas, esperando 13, M10 e M15, também aguardando 13 candles, para começar a fazer as minhas operações, então vamos agora para a banca avançada, banca avançada, também tem aquela impulsionada, dos meus day trades manuais em com bot, só que esse mês eu não fiz praticamente day trade, né? Nem atualizei minha data aqui, né? Deixa eu colocar um dos sete, comecei com 100 dólares, estou com 138 dólares, só no método ABR foi aí, praticamente 38% de alavancagem, essa última semana aí, do dia 20 para frente, aqui ó, 1,46 dólares ao dia, deu 11 dólares aí, uma média, uma porcentagem aí, de 1,10%, a maioria da dúvida, do pessoal, que entra em contato comigo, referente ao método ABR, é o quê? Cris, quanto que dá para fazer, de porcentagem ao dia, com o método ABR? Pessoal, a gente está, no mercado de renda variável, eu não prometo ganhos diários aqui, aqui a gente trabalha com seriedade, não com palhaçada, eu não quero te vender garantia nenhuma, eu não quero te vender, média diária de ganhos, exatamente por isso, que eu ainda faço 4 alavancagens diferentes, com diferentes valores, e diferentes seguranças no robô, porque vai estar sempre o quê? Uma vai estar pegando mais entrada, outra vai estar pegando menos entrada, uma tem, vai, um valor de 20 dólares, outro tem 500 dólares de valor investido, eu faço essas 4 alavancagens, para que vocês consigam acompanhar, tirar essa dúvida da média diária, e também para quem já é aluno do Trader Consistente, escolher qual que é a melhor para se adaptar, entendeu? Aqui você quando entra para o Trader Consistente, você não está apenas, não estou apenas te dando bote e planilha, eu estou fazendo o quê? Um acompanhamento, tudo bem que esse mês de julho foi mais capenga, devido a essas reformas, essa reforma, mas agora que acabou a reforma, a gente vai estar fazendo certinho aí, como vinha fazendo antes, tá? Então aqui, saí dos 100 dólares, estou com 138 dólares, já no total, tá? Então vamos ver agora a banca de rendimentos, deixa eu pegar algumas entradinhas aqui, a minha banca avançada, ela tem o quê? 10 entradas após a minha segurança, tá? Passou os 13 aqui, eu tenho 23 no total aqui, tá? Porque eu tenho a segurança no script, mais a minha segurança de Gale na banca avançada, que são mais 10, olha o tanto de entrada que eu pego, aqui ó, M1, mas a minha entrada inicial, ela está com 0,37, ela está com uma entrada baixa, mas isso aí a gente vai alavancando, paciência, de boa, tranquilo, é por isso que eu falo, tenha mais paciência, saiba o que é um conteúdo, um investimento holder, para ver o quanto que isso aqui é legal, e o quanto que você pode fazer isso render. aqui ó, M2, olha o tanto de entrada, com segurança 12, M3, M3, foi realmente fraca essa semana, apenas uma entrada, usando segurança 12, segurança 12, costuma pegar mais entradas, né? Olha como está o meu M2 aqui ó, só que o M3 essa semana foi devagar, viu por que que eu não posso falar, uma média, porque a gente depende muito, da volatilidade do mercado, se o mercado não dá oportunidade, o bot não vai abrir um contrato, por isso que é tudo bem certinho, tudo assim, o que, aonde você mudar, se a pessoa coloca segurança 11 aqui, provavelmente tinha pego 4, 5 entradas, entendeu? É muito relativo, não tem como ficar te passando, uma, uma média assim, porque, eu, primeiro porque eu não gosto, né? Porque renda variável, eu não gosto de ficar prometendo ganho, eu falo, você tenta fazer de 1 a 3%, mas, como a gente depende do mercado, não é nem mesmo no dia, é pelo menos no final de um período de um mês, que você tenha pego de 1 a 3%, entendeu? Aqui ó, M5, 3 entradas aqui, essa semana, aqui ó, tá vendo ó, uma teve uma sequência mais longa, pegou 1, 2, 3, 4, 5, saí na sexta entrada, e as outras duas foram certeiras, entradas, agora vamos ver mais para baixo aqui, M10, 4 entradas, e M15, 3 entradas, agora pessoal, a banca de rendimentos, que é a que eu mais gosto, tá? Porque é a que eu deixo lá, esquecida, só vou mudando os valores, e vai alavancando para mim, porque o valor investido que eu fiz, foi mais alto, minha segurança é mais alta, e é onde eu não tenho, não, é, não tive, nenhum tipo de susto, desde o dia 16 de março, que vocês vêm acompanhando aí ó, comecei com 500 dólares, e já estou com 672 dólares, vírgula 23 centos, aqui, minha última semana, que foi mais fraca né, vamos pegar, o último dia, eu peguei em torno de 0,91 centos ao dia, e isso representou, 0,14% ao dia, problema com isso? Não, tá pegando ó, 0,14, 0,15, tem dia que pegou 0,37, tem dia que pegou 0,23, 0,25, 0,32, o importante, quer ver ó, se eu pego todo, o período, vamos ver a média que dá, tá numa média de 0,22% ao dia, pra quem é holder, e vê esse ganho aqui, tá ótimo, 0,22, rendendo pra mim, todos os dias, com a minha banca, praticamente, sem eu fazer day trade, né, só o robôzinho trabalhando pra mim, numa segurança bem alta, e me trazendo esse resultado, se você entra aqui, banca de rendimentos, M1, uma entrada, M2, quatro entradas, M3, ainda pegou uma entrada, lembrando pessoal, o meu, a minha alavancagem, eu estou com quatro alavancagens, né, são 288 robôs, ao mesmo tempo, uma entradinha, eu posso pegar em um mercado, já na outra alavancagem, eu posso não pegar, porque eu estou com muita memória, que é, são quatro alavancagens, ao mesmo tempo, tanto que eu nem faço mais, a minha alavancagem, é, exclusiva, lá, que eu fazia pra mim, com valor mais alto, porque eu já tenho, mais, quase 300 robôs, ao mesmo tempo, aí, o que eu vou começar a fazer, eu mudei o escritório aqui, meu outro computador, tá aqui do meu lado, a partir da semana que vem, eu vou começar a fazer, novamente, as lives, e deixar o método ABR, operando pra mim, só em conta virtual, porque não tenho como mais, colocar em conta real, ficar toda vez, comprometendo banca, mas é bom pra o que? pra que vocês vejam, as movimentações ao vivo, e também tirem dúvidas, que nem vocês faziam antes, eu só esperei dar uma mudada aqui, pra que eu começasse novamente, a fazer as lives, tá, então a partir da semana que vem, eu já começo a fazer, uma, ou no máximo, duas, no, na semana, ou eu faço terça e quinta, ou eu faço apenas, uma quarta-feira, tá, mas é isso aí pessoal, mais um fechamento feito, essa semana foi um pouco mais fraca, as entradas, mas, é, continua pingando, sem eu fazer exatamente nada, com os robôs, tá lá rodando pra mim, e me trazendo lucros, tá, então é isso aí, banca de rendimentos, 34% aí, em quatro meses, se você pega aqui ó, 34 dividido por 4, rendeu aí, 8,5% em média, ao mês, né, qual o investimento, que você coloca, e te traz 8,5% ao mês, com você, sem precisar fazer nada, tá lá o robôzinho trabalhando, claro que, se você começa com um investimento baixo, né, coloca vai, é, 50 dólares, e coloca uma segurança alta, aí você vai ter, um valor menor, você vai ter, resultados menores, aí você fala, poxa, mas aí a mensalidade, do método ABR, da VPS, não compensa, pessoal, é, um investimento, se você abre uma, um negócio hoje, aí, abre uma franquia hoje, você vai pegar o seu retorno, daqui, um ano, você vai começar a pegar o seu retorno, isso aqui, o pessoal tá gastando 100 reais por mês, é o que a pessoa gasta, num grupo de sinais fajuto, aí você reclama, do negócio, tá me dando 8,5% ao mês, de retorno, não tem como, eu prefiro manter, o meu retorno, bem legalzinho ali, do que ficar em grupo de sinal, perdendo dinheiro, e dando dinheiro, para quem nem sabe operar, então, é, esse foi, o fechamento de hoje, para quem aí, quiser, saber mais, sobre o método ABR, tá, aí, na descrição, método ABR, onde eu deixo, mais de, 200 robôs, operando para mim, 24 horas por dia, ele faz parte, do trader consistente, e é um curso completo, sobre day trading, opções binárias, tá, o método ABR, ele é apenas, um dos módulos, são 16 módulos, no total, onde você vai aprender, operações, manuais, operações, com day trade, é, operações, com robôs traders, e também, o método ABR, beleza, e futuramente, aí, também vou começar a incluir, conteúdo de cripto, e de bolsa, no trader consistente, porque, se eu falo, que é um conteúdo completo, também vai entrar, holder, lá no meu curso, mas, isso é um projeto, mais para o ano que vem, tá, quando eu deixar, mais estruturado o canal, com esses conteúdos, eu já coloco, um conteúdo avançado, também, no trader consistente, beleza, então é isso aí pessoal, qualquer dúvida, que vocês tiverem, deixem aí nos comentários, segue no Instagram, esse mês de agosto, agora é, postagem para caramba, é, vídeos rápidos, ou informando, coisas rápidas, porque pelo YouTube, a gente faz um vídeo, mais detalhado, é, edita, renderiza, é uma coisa mais, mais trabalhosa, já pelo Instagram, vai ser umas coisas, mais rápidas, que dá para interagir, também, de uma forma mais prática, com vocês, beleza, então é isso aí, qualquer dúvida, comentários, Instagram, e-mail, fiquem à vontade, aí para entrar nos grupos, de WhatsApp também, grande abraço a todos, até mais, tchau. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.